Fala galera do YouTube, beleza? Amores trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera o vídeo vai ser bem legal Vamos fazer um desafio aqui com o Franklin A gente vai passar por todos os toboáguas aqui no desafio Dessa vez galera, o desafio é o toboágua de 1 real O toboágua de 10 reais, o toboágua de 100 reais E o último, o toboágua mais caro de 1000 reais Será que o Franklin consegue chegar até o final? Coloca aí no comentário pra quem é sua torcida e vamos lá É isso aí Não funcionam agora, talvez é a chemistry É hora de se romper, então eu posso fazer um melhor me Deber acreditar em sua mente, porque é tudo Você pode mold, shape, find quase tudo Tudo que precisamos é tempo e clareza Para encontrar sua identidade, é a mente sobre tudo Eu vou sentir assim, eu vou morar Eu vou sentir assim, eu vou morar E quando eu me 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 Tchau, tchau 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 Tchau